Judit Dias Jiménez, a topia de Donel e o discurso vai ter a participação em celebração do Feto Nacional e a Parlamento Nacional quinta-semana. Ex-deputada da Assembleia Constituente, Nihatetem, Feto precisa morrer seguro e livre, não Feto precisa reter a proteção do Fico na insira, também Feto nos lutas boas contra a Sicanha. É a independência e comemoram a Fati Loro-Migame, e a cara eleva a Feto Rússia, emancipação, e a raça é a Feto Rússia, se não é a Fati, se não é uma, se não é uma, se não é uma, e a raça é valer, se não é valer, pelo acesso à educação, pelo acesso à saúde, pelo acesso ao serviço público, mas a realidade é a turma, depois da luta da emancipação, Feto-Migame, e da luta, a liderança, a participação, o acesso, a participação, o controle, a benefício, mas isso é bem que acontece, a realidade é a turma. E uma vez menos, a segurança é a segurança. Você também, se o presidente mundial ministro, e o presidente nacional, nunca solicitou a pena para a União Civil Civil, a uma das ações de soberano. Ação de soberano não significa não. Mas o Estado, em vez mais, não é uma nova liberdade. A soberania se empregou à sua vida. Chamada de atenção, Além do presidente do Parlamento Nacional, a violência continua a ser o feto e a preocupação dele, mas também a preocupação da sociedade tomacniana. A comemoração me convida e tal outro a ter uma reflexão de vida e o aspecto bom todo, feito a humanidade, feito a evolução da sociedade e da vida, mas feito a revolução política no desenvolvimento. Fátima Pereira, Elugayu, GMN